Olá, eu sou o Tevalo Novaes e nesse vídeo eu vou ensinar vocês a desenhar uma paisagem de mar com embarcações Eu vou fazer aqui um quadrado de 9 por 10.5 cm Você pode fazer também de outro tamanho Mas eu faço ali um traço ali no meio, abaixo do meio Ao fundo eu vou fazer umas montanhas Bem distante, eu faço bem baixinha para dar uma profundidade na paisagem Agora eu já começo a fazer um barco, eu faço um lado embaixo, eu começo reto Embaixo eu faço um lado mais baixo, outro mais alto e faço uma certa curva ali no meio Agora eu já começo a fazer as velas Vou fazer duas velas aqui no barco Primeiro eu faço um traço ali no meio, agora eu puxo assim ó, pra cima É bem simples de fazer Puxo a corda ali pra pegar no barco, ali eu puxo um mastro pra cima E a outra vai ser a mesma coisa E a outra vai ser a mesma coisa Bom, aqui eu faço, vou medir aqui pra baixo pra fazer o reflexo né Das velas, eu vou fazer o reflexo na água pra dar um realismo maior né Fica mais interessante, colocar o reflexo na água E aqui eu faço uma pequena embarcação aqui do lado Aqui atrás eu vou fazer bem distante mais outra embarcação A mesma coisa do que eu fiz na frente Só que bem mais distante né Você vê que eu trago aqui uma profundidade Na paisagem é sempre legal você trabalhar assim com uma profundidade Você faz aqui em primeiro plano um objeto maior Em segundo plano você já vai diminuindo o tamanho Pra dar um pouco mais de profundidade Você vê que eu faço a mesma coisa Eu apago tudo com limpa ativos né O excesso do grafite Agora eu começo a pintar as montanhas lá atrás com azul Porque elas estão distantes né Mas eu começo a pintar ela com azul Depois eu vou pintar ela com verde Pra dar uma profundidade né Eu pinto com azul Porque a gente quando vê as montanhas de longe Elas estão um pouco azuladas né Então pinto com azul primeiro Depois eu pinto com sépia Dá uma escurecida um pouco E preto bem embaixo ali ó Bom agora eu venho com o roxo Bom agora eu vou começar a pintar as embarcações Eu começo a pintar lá de trás Pinto a vela com sépia Depois eu pinto os mastro com preto E a embarcação também eu vou pintar com preto Essas maiores e as menores também eu vou pintar de preto Eu faço pequenos reflexos ali ó Com o lápis sépia mesmo As pequenas ondas ali com o lápis roxo Vou pegar um roxo bem claro pra fazer Essas ondas aí Ou cinza azulado Eu faço pequenas ondas ali ó Vou fazer pequenos traços pra fazer as ondas E aqui eu já pinto com vermelho indiano Por cima do sépia E vou acrescentando um pouco no reflexo também Agora eu vou pintar com o laranja por cima Bom, a embarcação cá da frente Eu vou pintar a mesma coisa com preto Primeiro barco Vou colocar bastante pressão aqui Fazer a primeira embarcação Faço ali uma borda ali ó Vou pintar os mastro E as bordas da vela também com preto As cordas também E vou acrescentar um sépia aqui ó Em alguns lugares mais escuros Agora eu vou dar uma primeira camada Com o vermelho indiano Bom, agora eu vou pintar com o laranja A mesma coisa que eu pintei lá na primeira embarcação né Vou pintar com o laranja E aqui ó Embaixo eu vou pintar com o verde ali em cima do barco ali ó Eu vou passar o marcador preto Pra escurecer mais um pouco Eu começo a fazer o reflexo na água com o sépia ali Aquelas partes mais escuras Não vou pintar tudo não Eu vou pintar só algumas partes mais escuras Fazendo pequenas Pequenas ondas né Na água Agora eu vou pintar com o vermelho indiano As mesmas cores que eu uso Na embarcação em cima Eu uso pra fazer o reflexo As ondas ali ó E eu não pinto totalmente igual Como tá em cima né Eu vou fazendo pequenas ondas Na água Como vocês podem ver aí Pequenos traços E lá perto da embarcação Eu pinto mais um pouco mais Com mais precisão né Eu preencho mais Aí eu dou apenas uma reforçada ali Com o laranja mais escuro E apenas vou reforçando com o laranja Faço alguns retocos com o preto Vou pintar outra embarcação né Com o preto também Você já vê que já dá um realismo Aqui na parte do céu Eu pinto com cinza clarinho Pra fazer um céu meio que nublado né E aqui eu faço essa embarcação com preto E agora eu vou colocar algumas ondas aqui Com o roxo bem fraquinho Eu utilizo nessa parte aqui do mar roxo Bem fraquinho Um cinza azulado Pra fazer essas ondas aqui Então é isso aí pessoal Vocês vêem aí que ficou É interessante esse desenho Espero ter ajudado Eu tive pedidos aí de Pessoas pedindo pra fazer Paisagens aí Passo a passo E falando como eu fiz Então tá aí Espero que tenham gostado E se você tá chegando aqui no meu vídeo E não foi inscrito Se inscreva aí Para ajudar o canal a crescer E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí 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 E aí